Fala gente, tudo bom? Eu vi um vídeo agora aqui, eu ia gravar sobre um assunto parecido, eu até vou deixar, passar uns trechinhos aqui pra você ver a situação que esse cidadão tá passando, olha só. Foi utilizado para quebrar o disjuntor da casa, o local ficou totalmente sem energia. Não satisfeita, ela continua e usa os pés para amassar o portão da residência. Ali mora o pedreiro Ricardo Lázaro, de 45 anos. A mulher que aparece no vídeo é uma ex-companheira de Ricardo. O relacionamento durou apenas dois meses, e há cerca de um ano e meio, Ricardo decidiu pôr um fim na relação. Mas, segundo ele, a companheira que conheceu em um clube de Uberlândia, não aceitou, e até hoje, não aceita o fim do relacionamento. Dois anos atrás eu conheci essa pessoa, já deu um... Não foi o relacionamento, começou a ficar e tudo, foi. Aí como eu tinha uns processos de justiça, pensão, eu falava pra ele não treinar, eu tava com a vida bagunçada. Quanto tempo vocês caram juntos? No mais, dois meses legalmente, bonitinho. Só que esse aqui, certo? É, dois meses. Dois meses certinho, bonitinho. Pessoal, a pergunta que eu quero falar, deixar aqui pra vocês é o seguinte, imagine o contrário agora. O que que a gente conversa sobre as leis favorecem somente as mulheres? Quer dizer, eu não tô falando mal das mulheres aqui. É igual eu sempre falo, eu não gosto de generalizar nada. Mas as leis favorecem quem? Imagina se fosse um homem fazendo isso que ele tá fazendo. Fica vendo. Não, porque ele já tava com outros problemas. Já tava com outros problemas, não queria continuar mais aqui, porque tinha muita coisa que resolver. E ela aceitou o externo? Não. Tudo começou no ano de 2021, quando os dois se conheceram. Ricardo relata que foi amor à primeira vista. A jovem, loira, bonita e atraente acabou caindo nas graças do pedreiro. Ele só... Acabou caindo nas graças de uma voz. Ai, cara, o pessoal que faz a reportagem também, viu, velho? Tem que colocar um pouco de emoção, né? Ela não contava que ela fosse precipitada demais. E ela foi comprando aliança pra ficar noiva. Eu falava que não, eu falava que não servia. Entra naquele contexto, pessoal. Dois meses, a pessoa já queria noivar, casar, cair pra dentro, entendeu? Por isso que eu falo. Não seja uma pessoa emocionada em relacionamento, cara. Não vá com muita sede ao pote caso você queira se relacionar. Porque hoje em dia, o relacionamento não tá sendo um bom ativo pra investimentos, entendeu? Tomem cuidado vocês aí que têm a necessidade de estar se relacionando com uma pessoa aí, beleza? Eu fui comprando, comprou as quatro paredilhanças. E quando ela viu que eu não queria mesmo, ela começou a ficar no portão. E eu falava que eu não queria, eu não ia comprar outro lado, eu servia, eu comprei outro, esse foi quatro seguidas. Tantas atitudes assustaram o Ricardo, que já vinha de um relacionamento conturbado. O amor avassalador da noira começou a chamar a atenção do pedreiro. O que era positivo foi virando negativo. Seu velho, a mulher ultrapassou os limites e começou a passar o dia nas obras em que Ricardo trabalhava. Ela chegou a levar uma cadeira para ver o homem trabalhar. Ela ia para o meu serviço, quando eu estava trabalhando, ficava lá o dia todo, a tarde, o dia todo, levava lanche da mãe. Imagina, levar uma cadeira para eu ficar lá vigiando. Nossa, velho, a puta falta de segurança da mulher também, não. Geralmente quem tem esse tipo de atitude, essa obsessão, é porque comete os erros, né? Muitos ciúmes, muita coisa, a pessoa tem certas atitudes e ela imagina na cabeça dela que a outra pessoa também está tendo essas atitudes aí. Levava lanche da tarde, acompanhava o serviço. Eu ia, eu ia chegar lá com quatro horas e falava que ia ajudar a limpar, e ficava lá, eu ia embora e ficava em casa até no outro dia. Ficava lá sentado o tempo todo, mas ia agradar levar um lanche de alguma coisa, mas eu não precisava, não tinha necessidade, nunca fui acostumado com isso. Com o término do relacionamento, o dinheiro suado, que antes era para o sustento da família, começou a dar lugar para o pagamento de prejuízos. A mulher ficou enfurecida e passou a destruir a casa do rapaz, segundo ele. Ó, arrancou o portão. Nossa. Essas imagens enviadas para a nossa produção, podemos ver o tamanho do estrago. Portão quebrado, padrão de luz danificado e parede quebrada. Eu tacou o tijolo na vizinha aqui uma vez de carro, já quis atropelar a vizinha aqui do lado. E passa aqui no doze, quando eu tinha um selto agatando o porço. Olha, passa um milhão com o carro, cara. O carro dela deve estar emprestado para me perseguir. É um Uber vermelho, duas portas, uma picape grande, o carro do ex-marido, para ficar perseguindo. Importante, você não sabe quanto é ela, onde ela está, onde ela não está. Essa semana, mais um prejuízo. De acordo com o Ricardo, a ex-companheira teria perseguido. Quando o carro do pedreiro acabou destruindo a lataria. O que sobrou foi um boleto no valor de R$ 5.500. Ó o prejuízo, ó o prejuízo. Poderia ter gasto bem melhor esse dinheiro, hein. R$ 190 reais. De acordo com o Ricardo, a mulher passou a persegui-lo. Ele encabeu vídeos para a nossa equipe, que segundo ele, são provas de que a mulher vai rotineiramente até a sua residência. Na semana passada, a loira foi até o trabalho de Ricardo. De acordo com ele, a mulher começou a discutir e atacou o pedreiro com as unhas. Agora já tem, já tem notícia aqui. Olha lá, já, já levou na agressão, tá vendo, ó. Agora imagina se é o cara que dá um empurrão, dá um soco na manhã, o que acontece? Ah, tava preso já, tava na cadeia já. Agora a mulher continua solta aí, fazendo cagada. É, as leis é complicada, cara. A situação que foi a marca de queijo. Já avançou aí, você não pode fazer nada. Já me avançou? Aí todo mundo fala, a família dela, até onde eu sei, acho que eu sou ocupado, mas fala que eu persegui ela, porque eu vou atrás dela. Aí no seu trabalho, você já foi um dia na casa dela? Portanto, eu chamo dela, vou fazer orçamento lá, meu orçamento, eu fui fazer pra ela. Que ela dá uma dinarboazinha. Às vezes ela fala pra filha dela, pediu o que tinha emprestado, ela fala, não, não vou emprestar não. Aí é motivo pra ela surtar, e tudo parece um surto. E isso é um surto aí, ela avança em qualquer um. Ela vem no portão, eu tava aqui na terça-feira, passando a carga pros parentes, terça-feira, semana passada, um dia que ela fez isso aqui. Ela vem cá, me ameaçou, se foi até surpresa. Do que ele tá falando, de como são esses surtos que essa ex-companheira dele... Olha o que ela fez no portão, cara, olha. Amassou o portão, amassou o portão, meteu o ferro, tá tudo arrebentado. Nossa, cara do céu. Por isso que eu falo, gente, se a sua relação não tá legal, cara. Meu ninguém, eu sempre falo com as pessoas, ninguém é dono de ninguém. Você não tem a posse da pessoa. Então você tá num relacionamento, porque escolheram estar num relacionamento, mas a pessoa tem que ser livre pra querer estar. Você não pode obrigar a pessoa a estar com você. Não, se não for mim, não será demais de ninguém. Aí acaba cometendo suicídio, tirando a vida da outra pessoa. E nesse caso dele aí, é o que vai acontecer. Se não for tomada as providências, cara, a pessoa vai acabar... Vai dar algum problema bem maior aí. E pior caso, acabar tirando a vida desse rapaz aí. Ou ele, por alguma situação, por não tá aguentando mais, acabar fazendo alguma coisa. E até dar um problema maior, tirar a própria... Tirar a vida dessa moça aí, acabar depois tirando a sua própria vida também. É complicado. Já deu um bolso portão? Quantas vezes? Um dia foi duas vezes. Depois foi mais três no dia? Quatro, cinco, e isso foi meses. Oito dias? Oito vezes no único dia? Na primeira vez. Isso com o carro dela? Com o carro dela, que é um céu. Porque aí eu punha aquele escorando, destruiu a frente dele, eu reformei todinha. E isso ela veio aqui porque foi um dia que eu tava indo pro trabalho, ela me perseguiu. Falei, no trabalho não vai. Eu voltei com o carro. Aí eu voltei pra casa e cheguei a gente, eu vou a pé. Aí eu travessei a menina, tá lá embaixo da feira, eu dou o que nem eu acho. Ela foi querer me atropelar. O vizinho tinha as câmeras, mas ninguém vai se envolver com isso, né? Aí tinha as câmeras, e ela tentando me atropelar, eu fui correndo, correndo. Quando ela me alcançava, ela perguntava assim, não vou te alcançar não? Ela veio cá, derrubou o portão. Aí eu tive que correr. Aí eu levantava o portão, aí derrubava, levantava, derrubava. Veio a polícia, a polícia ficava aqui, ela na esquina de cima. Quando a polícia se embora, ela tava cortando aqui, derrubava. Nossa, cara. Isso aqui, não derrote. Semana passada, ela veio cá, destruiu a pão de pé. A última vez foi assim. Semana passada, terça-feira. Gente, além dela utilizar o carro pra fazer isso, tem um prejuízo, ela nem liga, né? Porque é um prejuízo pra ela, porque bateu o carro. Bateu o carro, né? Tá vendo só? A pessoa faz de tudo pra que ele tome uma atitude, dê um tapa, alguma coisa nela, pra entrar como agressão. Ou até feminicídio, alguma coisa do tipo, tá vendo? Por isso que eu falo pra você, tem que ficar ligeiro. Por isso que eu falo, escolham bem suas parceiras, rapazes. Escolham bem com quem vocês estão se relacionando. Agora ele falou, no comecinho era uma coisa, mas a pessoa sempre dá indício daquilo que ela é de verdade. A mentira não consegue durar muito tempo, não. A pessoa não consegue segurar uma falsa... Como que eu posso explicar pra vocês? Ela não consegue fingir por muito tempo. Em alguns momentos ela vai soltar algumas coisinhas ali que mostram quem realmente ela é, entendeu? Eu tenho até uns vídeos. Pessoal, tudo bem? Vocês conhecem a mulher aqui? Já viu ela batendo aí algumas vezes? O que o senhor acha dessa situação toda? Ah, é meio precário, né? Não é normal. É, pra mim não é normal. É meio esquisito. Mas não é muito difícil, né? Não, igual a gente tá aqui, sempre vê ela. Agora, ela vem quase todo dia. Ela já, e eu já perdoa demais, porque eu não deixo nem ninguém de novo bater no portão dele aí. Eu sou sério. Na minha idade, porque tem hora que a gente tá aí, ela meto o cacete nesse trem, e vira aquela paderna aí. Ela que vem aqui pra curar. É, ela que vem. O senhor chama? Eu chamo Valdir. Valdir de Valdir de quê? Nascimento. Pra vocês, obrigado, senhor Valdir. Pra vocês verem. Todo mundo aqui na rua conhece, porque quando ela aparece aqui, ela costuma passar de carro. Então, o Ricardo tava falando que ela, inclusive, tem trocado de carro, pegado outros veículos emprestados, pra poder passar aqui na rua, pra ver o que ele tá fazendo, por onde ele anda, se ele tá em casa. E quando ela não consegue um contato visual com ele, ela acaba fazendo alguma artimanha pra poder chamar atenção. Como, por exemplo, derrubar o portão. Isso é muito sério, gente. Olha só, dá pra ver aqui o quanto ela amassou o portão. E quando ela bateu aqui, pra poder amassar, ela bateu forte. E dá pra ver que o portão todo, ó. Tudo isso aqui, não é porque o portão tá velho, não. Foi porque foi provocado. Outra coisa, gente, a gente costumava fazer isso muito quando era criança, né? Mas ela utiliza isso pra outros meios, que é quando aquelas crianças vão lá e desligam o disjuntor pra você ficar sem luz e sair correndo. Antigamente tinha muito isso. E ela tem feito isso aqui na casa do Ricardo. Olha só pra vocês verem o que ele teve que aprontar. Que eu não vou nem pegar, porque ele montou essa gambiata, que dá pra ver que tem uns fios descascados. E a partir do momento que alguém trisgar aqui no último... Olha lá quem veio falar oi aqui. Eita, plantando, fié. Você tá brincando a fala, é? Fala oi, pessoal. Valeu, hein? Ixi, ixi. Vai lá brincar, vai. Eu já vou lá brincar com você. Pode ser? Pode ser? Hein? É. É, eu também te amo. Tá bom? Eu já vou lá brincar, tá? Ai, 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 ai. Vamos continuar aqui, pessoal. A pessoa vai levar um choque. Foi o meio que ele arrumou pra não ficar sem energia, principalmente à noite. Porque ela tem o costume de passar aqui, abrir o disjuntor e desligar. Aí a energia da casa dele cai toda. E ela tem feito isso não só aqui, mas na casa da mãe dele que mora aqui próximo também. É isso mesmo, Ricardo. Chega aqui. Até vou pedir isso, porque é cômico. Não é normal pra uma canal, nem quando era mulher criança. Eu já vi em casa assim. Mas não pensa como menino inocente, não. De criança, né? Que nem eu nem tipo que eu morava na roça, não tinha uma necessidade de ver esse tipo de coisa. E se você ver aqui, tá faltando vidrinho. Já é o quinto que ela quer. Não tem. Não tem. O quinto. Aí mesmo... Mesmo assim, ela passa a mão por dentro do relato do vidro aí e desligar. O cara meteu um bagulho. Um fio desencapado dentro ali pra mulher tomar choque, cara. Mas, mano, imagine que situação que esse rapaz não tá vivendo, hein? Nossa, o cara já tá passando batatinha na mão dessa mulher, hein, rapaz? Nossa, velho, que cagada, não... E por que será que eu não tomo nenhuma atitude, né? Não faz um B.O., sei complicado. Ah, que na rua e caga fica até assustado, né? Acho que eu já não vivo mais, não. Eu não sei o que vai acontecer em qualquer hora. Tá lá, tá vendo? Ela não vive. Passou aqui, passou do meu serviço às dez vezes, agora. Não vive em paz mais, cara. Nossa, caramba, não, o que que chibiu? Chibiu é complicado, cara. Entrou no chibiu, é raro da cagada. Rapaz, eu tava sem placa, ela tinha acabado de passar. Isso é muito sério, rapaz. Você não sabe. Eu não sei, porque ela destruiu a casa. O portão. A água sempre já fiquei sem água um mês, sem nem de um mês, porque ela destruiu todo o hidronto. Esse carro aqui, ela passa lá no serviço, ela arrancou essa lateral aqui. Depois ela destruiu de lá. Tá tudo no parafuso, porque ela é encaixada, tá tudo no parafuso. Você vê aqui, ó. E eu tinha posto novo, agora eu coloquei os antigosados, porque vai tampar o acabamento. Aí eu fui no outro carro, aí você imagina, disse que o culpado é eu. Ela vai no meu trabalho, ela vai na minha casa, agora eu fui no mercado, ela tava lá. Foi cientei nas câmeras, mandei lá, me forneceram as imagens, não sei se vocês vão ver. É uma perseguição, perseguição. Quantos boletins já ocorrem? 33, 34, acho que deu alguma coisa. Ah, já fez, B.O., cara. Olha, fez 34 boletins e nada, e nada, e nada de resolver. Ela tá aumentando, tá conseguindo nada. Entre barraco, confusão aqui na rua, chamar a atenção dos vizinhos, ameaça, desligar, hidrômetro, quebrar o portão, arranhar o carro. Qual foi o prejuízo do carro a última vez que ela aprontou? 6 mil. 6 mil reais dessa última vez, que tá na oficina lá pra arrumar. O que que ela fez? Rainha o capo dele e a lateral inteira, é um carro no valor de 100 mil, é um Golf TSI. Ela arrumou a rainha com o que? Boa pergunta, menina, a gente vê nem marca, ela cata uma coisa no chão, vai e passa, e fez tudo isso. Se eu for atrás dela, o que você acha que ela vai falar? Ah, se ela não fizer um barraco, se ela não surtar, como ela usa esse surto sempre, né? Aí... Pode que ela fale, né? Não, em nenhum trabalho, principalmente, né? Se pudesse falar alguma coisa pra ela, o que que você falaria? É... Medida protetiva, né? Vai ter que pedir uma medida protetiva aí, pra ela não chegar perto dele, cara. Putz, mas é complicado, a situação aí tá bem... Tá bem grave, mesmo. Porque ela vai ver essa matéria depois. Porque ela segue a vida dela e me deixa mais. Simplesmente isso. Você quer ter um relacionamento com ela? Não. Claro que não. Até os filhos dela falam há pouco tempo. Não, isso é fácil a gente sentar e conversar. Se é que eu falo isso na frente dela, eu não vou falar, porque é absurdo do nada. O que será que tem por trás dessa história digna de novela? O que podemos afirmar é que todo relacionamento tem dois lados e duas versões. O que será que a mulher que aparece nos vídeos e que o pedreiro afirma que ela não aceita o fim do relacionamento tem a dizer? O Cidade Alerta foi atrás da mulher para ouvir o outro lado. Será que eles conseguiram entrevistar ela? Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Nós estamos bem aqui, exatamente, em frente à casa do Ricardo, onde toda essa cena que nós acompanhamos aí no VT aconteceu. Todos esses vídeos foram gravados aqui nessa rua do bairro São Jorge. Aqui na casa dele, como nós falamos no VT, ele teve que fazer várias armadilhas para evitar que essa mulher se aproximasse aqui da casa. Aqui o disjuntor, que nós acabamos de mostrar, que eu não posso nem triscar aqui, porque dá choque. Luciana, ele estava não ficando registrado no VT. Olha só, realmente ele teve que fazer uma fortaleza aqui na casa. Aqui ele retirou, mas ele instalou vários ferrinhos como esse ao redor da casa, para justamente evitar que ela entrasse com o carro aqui. Entrasse com o carro e batesse no portão, o cara meio que virou um hábito dela jogar o próprio... Mano, o cara teve que fazer um campo minado na frente da casa dele para a mulher fazer loucura, velho. Nossa, que situação, cara. ...para o carro contra o portão aqui da casa do Ricardo. E pelo menos ela nem se preocupa com o prejuízo. A intenção dela é realmente chamar a atenção e acaba chamando os vizinhos aqui. Não é nem muito difícil perguntar se as pessoas conhecem. Olha o portão como ficou e quem vai pagar esse prejuízo, ele? É, vocês conhecem? Ah, aí eu sou o Pedro. Sim, conheci. Ela é meio descopada, porque não tem nojo. Ela passa aqui, vem no portão dele, fica enchendo. É o famoso sentimento possessivo, né? Aquele sentimento de posse, como a gente tinha conversado anteriormente, né? A pessoa pensa que é dona da outra ali. Não é assim que funciona, tem pessoas que não aceitam, cara. Que relacionamento chegou ao fim. ...sabe dele, ninguém dorme a noite inteira, cara. Em outro dia a gente tem que trabalhar. É complicado. Ela é meio... O que ela pegou lá? Foi ela, parou aqui na minha porta aqui, minha esposa e minha filha tava aqui. Ela tirou um tijolo de dentro do carro e jogou no pé dela. Por sorte, não pegou, né? Por sorte, não pegou. Aí saiu aqui cantando pneu e os meninos correram atrás dela pra ver se conseguia pegar pra poder conversar com ela, mas ela sumiu. Luciana, nós fomos atrás dela e eu conversei com a filha dela. A gente vai assistir essa entrevista agora. Na última briga que ela foi lá e quebrou o portão dele, eu falei que não ia mais mover meu dedo porque ele caçava. Ele fazia a gente levantar de madrugada e lá resolver bem, ó, que a gente nem tinha nada a ver. Que ele que ligava com a minha mãe atrás dela, chamando o... Chamando o nome lá. Tem as mensagens ali atrás, tem prova, minha avó ouvia aí todos os dias que ele passava lá na rua atrás dela. Ele é muito antigo. Ele bateu batido nela, ligou com a polícia, ela tava lá também. Tá vendo? Agora vem com o lance que o cara bateu também. Existe o lado do homem, né? O lado da mulher e o lado da verdade. Agora qual é o real, né? E aí, ele chegou lá na porta do policial e falou que ele tinha um mandato de permissão alimentícia. No dia que ele saiu, ele foi lá pra porta da minha avó e pedindo ajuda pra minha mãe pra pagar advogado, não sei o quê. Aí começou de novo. Aí eu falei que não ia mais ajudar ele, que ia deixar ele se virar com os BOD. Os dois, os dois ia ser vergonha atrás. Um do outro. Fazendo esses BODs pra te faria aí, ó. Porque pra mim isso é uma pouca vergonha dos dois. E aí, principalmente ele falando de reportagem. Porque ele falou pra mim, na primeira reportagem eu fui atrás da mãe dele e falei pra ele que tava muito feio, ele foi me pedir desculpa, falou assim, que não ia fazer mais isso, que isso era exposição pra nós, filho dela. E tá fazendo de novo. Ricardo, para com isso, tá feito demais. Você me falou aquela vez que eu fui na porta da sua mãe que você não ia caçar mais minha mãe, passam uns dias que tava atrás dela de novo, tava com ela, tava aparecendo ligando atrás dela, porque eu vi, tem todo um telegram disso de vocês, de mensagem de vocês. Tem muitas provas aqui, ó, que prova ao contrário do que você fala. Ela ia falar telegrama. Olha, Luciana, pelo que eu entendi ali, a gente pode ver que a filha é bastante sensata em relação a essa história. E acabou me colocando a culpa dos dois. Diz que os dois que agem dessa maneira. Mas tem a parte principal ainda, que é a ex-companheira. Nós também, nós não me escutamos, eu fui lá na casa dela ontem. Primeiro ela não queria falar, mas ela acabou cedendo e trouxe o depoimento dela. A gente traz agora com exclusividade também. O depoimento dela aqui no Cidade Alerta. Você sabe por que ele não assume o relacionamento dele, fica aí com essa palhaçadinha dele? Pra ele mostrar pra família dele que ele não tá comigo, só que ele tava comigo. Ele não quer provar pra família dele que a realidade é essa, que ele tava comigo. Eu queria levar na cara dele, me deixar em paz, que assim eu vou deixar ele. O homem tem demais, mas igual ele não tem, não. E o resto nós resolvemos na justiça, porque o dele já tá... A ficha dele, assim, pra ele é coisa minha grande, a dele não, né? Mas é que nem um policial falou sexta-feira que ele pôs a polícia pra me perseguir. Só quando eu corri de polícia, não, parei, fiz questão, chamei meus dois filhos mais velhos. E meus filhos conversam, explicou tudinho, todo mundo, eu tenho prova que ele fica andando atrás de mim. Quando eu dormia dentro do meu carro, lá na porta da minha mãe, ele fica vindo lá me vigiar pra ver se eu tava dormindo mesmo. Ele tem que dar pra guardar na cara dele, assumir pra família dele o que ele é de verdade. Pois é, gente, pelo que eu vi ali, ela também joga a culpa no Ricardo. Ou seja, é um falando do outro. O Ricardo, ele apresentou vídeos, provas de que ela vem aqui, todos os vizinhos conhecem ela aqui na região. Mas, segundo ela, é o Ricardo que liga, é o Ricardo que vai atrás dela, segundo ela. Ele vai até a casa dela também, e fica jogando a culpa no outro. Acho que agora cabe realmente, como virou um caso policial, pra justiça determinar quem tá certo aí nessa história. O Ricardo só pede pra que ela pare de vir até aqui e acabar perturbando não só ele, quanto os vizinhos. E é o mesmo pedido que ela... Ué, mas cadê o vídeo dele lá, né? Tem que ter provas, né? Falar, falar. Tem que ter provas que o cara faz isso também. Mas, ô Luciano, eu não sei você, mas queria até te perguntar, você é muito seumeta? Amor, eu sou doida de seúme. Eu confesso, eu sou seumeta sim. Eu sou seumeta, eu sou das minhas coisas, dos meus pais, dos meus irmãos, da minha filha. Se é relacionamento, então eu sou seumeta. Mas eu não sou doida. Tem a diferença. Não vou bater na porta da casa, terminou o relacionamento a cada um do seu canto, eu não vou atrás, eu não encho o saco, eu não enfermizo. E também nunca passei pela situação de ex, vir atrás de mim. É, fala agora, né? Que não vai, não vai fazer. Falar é fácil, mas na hora que tá passando pela situação, né? No calor do momento, aí as coisas são bem diferentes. Então, é ponderado. Mas eu não vou mentir, não. Eu sou um pouquinho seumeta sim. Você também tem cara de pele. Eu sou bastante seum... Nossa, eu sou demais. Mas assim, ela conseguiu me superar. De verdade, essa história, pra não dizer cômica, é trágica, né? Porque é um amor que começou ali, numa festa aqui no Berlândia, os dois começaram a se conhecer. E o que era pra ser um relacionamento bonitinho, uma história de amor que nem novela, a gente vê isso, acabou virando esse caso trágico de ela chamar a atenção aqui dos vizinhos. Eu não sei o que eu faria, mas, Luciano, sinceramente, eu estive lá, falei com ela ontem, eu senti que ela gosta dele, ela gosta bastante dele, mas isso eu tô falando porque ela falava o tempo todo sorrindo quando falava dele. Ih, cara, do céu, vai dar casal. Após ele bloquear ela no WhatsApp, ou seja, ele me bloqueou e eu fui lá mesmo. Ou seja, é uma crise de ciúme aí, e é uma história de um casal, né? Agora os dois, como que vai levar isso? Mas o Ricardo, ele tá assustado. Ontem, ela, a última vez que, segundo ela, esse cara, tem uma semana, foi terça-feira passada. E ela disse que não quer nada muito sério com ele, só que é uma namorada um dia ou outro. É um casalzinho, né? É um casalzinho, é um casalzinho, é um casalzinho. Pô, senhora, pessoal, como eu tava comentando, acabou o relacionamento, meu, segue sua vida, não fica perturbando a pessoa. Valeu, foi bom, enquanto durou, agora você queria ter posse da pessoa, tomar essas atitudes aí não é legal. E pra finalizar aqui, igual da situação do Belo lá, que a digníssima traiu o cara com o personal lá. Meu, agora aqui tem outro também, vem aqui falar oi. Fala oi, filha. É, quem tá pegando aí? É? Deixa eu contar pra mim. Quer brincar? A gente já vai brincar lá. Tá? Dá uns minutinhos aí. Pode ser? Fechou, então. Então, da digníssima trair o cara lá com o personal e depois vir com o papinho que onde existe amor, existe esperança. Meu, se o cara voltar, ele vai tomar gaia de novo. Ele traiu lá a outra companheira dele lá e tal. Aí a culpa é do universo, o universo se encarregou de... É um assunto complicado, gente. Então, por isso que eu falo, vivam as suas vidas, né? Tirem e tirem. Aprendam com o erro dos outros. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro das outras pessoas. Então, tenha essa sabedoria. Veja as atitudes que as pessoas têm. Não comenta isso na sua vida pra você não se estressar, não passar dor de cabeça. E lembrar que traição é uma escolha. A pessoa... Ah, porque eu tava estressada. Ah, porque eu não tava aguentando mais. Não tinha atenção. Isso aqui, isso aqui. A gente não via como casal. Meu, isso é balela. A pessoa escolheu, traiu. Traiu porque quis. Não vem com essa que tava em um momento ruim. Se tava ruim, por que não terminou? Por que não terminou o relacionamento? A cada um sai com a sua vida. Eu tô livre pra me relacionar com outras pessoas. Você também está. Tá tudo claro. Tá tudo certo. Aí, não expôs. Nas redes sociais já diziam que estavam separados em corpos. Aí, não postou em rede social. Entendeu? São pessoas públicas, né? Então, é complicado, gente. É complicado e... É isso aí. Vamos ver aí quais os novos capítulos aí. Aí, qualquer coisa, eu trago pra vocês aqui. Fechou, pessoal? Valeu!